E não foi tudo isso que não era passado O celular era contato apagado O tapazeta e coração de ontário Tu sabe que eu sou seu nome mais satália Tá espalhando que eu sou ruim de cama Mas ontem a noite sai com a pera bala Tu não quer assumir que tu me amas Se eu sou seu bem esquecido Como é que tu me chama pra fazer amor contigo? Como é que tu me chama pra fazer amor contigo? Se eu sou seu bem esquecido Como é que tu me chama pra fazer amor contigo? Como é que tu me chama pra fazer amor contigo? E não foi tudo isso que não era passado O celular era contato apagado O tapazeta e coração de ontário Tu sabe que eu sou seu nome mais satália Tá espalhando que eu sou ruim de cama Mas ontem a noite sai com a pera bala Tu não quer assumir que tu me amas Se eu sou seu bem esquecido Como é que tu me chama pra fazer amor contigo? Como é que tu me chama pra fazer amor contigo? Se eu sou seu bem esquecido Como é que tu me chama pra fazer amor contigo? Como é que tu me chama pra fazer amor contigo? Quem gostou, joga a mão pra cima e continua!